Eu acho que você é meu prazer Eu acho que você é meu prazer Eu acho que você é meu prazer A próxima pergunta aqui é do Zion Moura Nossa, mano, esse cara toca bateria para caramba Você é louco, velho Mano, você tem que ver o Zion tocando bateria, na moral Ele perguntou Mano, eu toco guitarra há mais ou menos... Vamos ver Quando eu tinha... Eu sempre digo que eu toco guitarra desde que eu tinha 4 anos de idade Porém, eu não toco, sabe? De tocar guitarra desde os 4 anos de idade Eu comecei a me interessar por guitarra desde os 4 anos Então vamos pegar mais ou menos do... De quando eu comecei a ter uma habilidade maior com guitarra Eu acho que mais ou menos lá pelos 8 anos de idade Eu já tava aprendendo a tocar um pouquinho de guitarra Então a gente pode dizer que eu tenho aqui 9 anos, né? Pra aprender a tocar guitarra do jeito que eu tô hoje Agora passando uma pergunta que veio lá do YouTube do Edward Martins Aí, mano, você tem um jogo de mídia digital para Xbox 360? Se tiver, passa pra mim e chama no ar, desperdi seu número Bom, eu tenho jogos de mídia digital no Xbox, tenho alguns Porém, eu não tenho como gravar no Xbox E não tenho Gold pra jogar online Então meio que é inútil A próxima pergunta aqui é do Arives Olha, falando nele, o cara tá aí, mano O cara tá sempre aí, vamos lá Astro Games, véi Você prometeu o Catmario desde o primeiro vídeo E cadê? Mano, eu sei No primeiro vídeo que você entrar no meu primeiro vídeo Você vai ver que eu falo assim Quarta-feira tem vídeo de Catmario Foi mal, mano Tem até hoje, não tem Mano, aquele vídeo foi postado em fevereiro de 2016 A gente tá em janeiro de 2016 Tem quase um ano que eu prometi Catmario E ainda não trouxe Mas eu prometo pra vocês que não vai demorar muito pra trazer Se duvidar, daqui a pouco eu vou gravar a parte de hoje do Catmario aqui E a última pergunta, cara Como eu queria que essa menina comentasse, mano A Isabela de Berto perguntou quanto é o mais um Mano, é claro Mano, você não... Velho Você não sabe quanto é o mais... Velho, mano Mano, manda a pessoa voltar, mano Manda a pessoa voltar pra primeira série, velho Como que... Mano, quem que todo mundo sabe que o mais um é 11, véi? Quem não sabe que o mais um é 11? Você não sabe... Isabelle, por favor Você acabou de me decepcionar aqui Você... Mano, você nem é inscrito no meu... Você nem assiste meus vídeos Eu ia falar mais uma coisa aqui Só que acho que vai acabar passando muito do meu limite pessoal Deixe seu like, se inscreve no canal Esse foi o Ask Troll Se você quiser, mande perguntas agora Nesse exato momento que eu estou fazendo Isso, vai lá Tô esperando Tô esperando você mandar sua pergunta aí nos comentários Vai lá Isso, deu tempo de descer já É isso aí, você fez sua pergunta Tô, espero ela aparecer no próximo vídeo, beleza? Deixe seu like, se inscreve Assiste os vídeos que estão aparecendo aí na tela E é isso, galera Valeu Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti